Para conhecer o Trilha Brasil. É o www.trilhabrasil4x4.com.br Alain, o telefone para contato? É o 15-3237-2469 e o celular é o 9201-4108. Alain, queria parabenizar pela iniciativa maravilhosa, entendeu? Parabéns, sucesso para você, tudo de bom. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade e que da primeira tenha muitas. É isso aí pessoal, Alain, Trilha Brasil 4x4 Adventure, Hamilton Moto Aventura, a luta Alain, continua! Hamilton Moto Aventura, volta já já! Mané Motos! Comércio de motocicletas, oficina especializada, acessórios e consignações. Saia daqui com sua moto toda equipada. As melhores marcas de acessórios para custo esportivo do mercado, como Dalavas, Harley Davidson, entre outras. Pneus Bridgestone e Michelin. Super oficina multimarcas com 30 anos de tradição. Prestamos serviços para todas as companhias de seguros. Você vai encontrar aqui sua moto tão sonhada. Financemos em até 48 pagamentos. Endereço, Avenida Nogueira Padilha, 1527. Fone, 3227-3827. Site, manemotos.com.br. Vem pra cá, Mané Motos. Speedwalk, sua segurança e bem-estar acima de tudo. Amplo espaço com uma grande variedade de produtos das melhores marcas. Jaquetas, capacetes, calças, botas, luvas, masculino e feminino. Tudo em até 10 pagamentos no cartão. Espaço VIP para os clientes e amigos. Com mesa de snooker, TV, videogame. Enfim, uma loja original. Feita para o bem-estar e satisfação de nossos clientes. Endereço, rua professora Estes de Campos, 123 Santa Terezinha Sorocaba. Fone, 3031-4540. Site, speedwalk.com.br. Speedwalk, venha fazer novos amigos. É o Dourado Veículos, 25 anos de tradição. Você quer comprar carro, revisado, com garantia e a menor taxa no mercado? Aqui você encontra mais de 100 carros no estoque diariamente. Financemos em até 72 vezes. Aceitamos seu carro ou moto na troca. 3 lojas em Sorocaba. Acesse eudoradoautos.com.br. E confira todas as nossas ofertas com fotos. E o Dourado Veículos, vem pra cá. 25 anos de tradição. Despachante Bel, 20 anos de tradição. Seriedade, credibilidade e rapidez. Transferências, licenciamentos, renovação de CNH. Adquira tranquilidade e segurança. Administração de flotas é a nossa especialidade. Facilitamos seu pagamento. Ótima localização e amplo estacionamento. Endereço, Avenida Ipanema 639. Anexo ao Auto Shopping Ipanema. Fone, 315-1533. Vem pra cá, economizar. M5 Motors. 20 anos de tradição. Semi-novos com excelente procedência. Supervalorização do seu usado. Consignação fácil. Vendemos seu carro? Traga pra gente. Endereço, Avenida Doutor América de Carvalho. 586 Jardim Europa, Sorocaba. Ligue já. 3202-6822. Vem pra cá, economizar. M5 Motors. Estamos de volta. Su, 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 sucesso, pessoal. Programa Milton Moto Aventura. Um abraço especial à equipe única Telecom. Um abraço, meus queridos. Agora, vem, 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 vem comigo, pessoal. TNT Superbike Series. Vejam que linda matéria. Solta o som, DJ BBC, meu garoto. É só que é muito feliz. Ficou em casa. Ficou em casa. Vem, 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 vem. Tênisã do Alicia Bartment. Vem, vem, vem. Vem falar a cha Стתי. Foi Georgia BACH. Foi Press�. Oh, gone in the bedroom mans Oh, gone in the bedroom mans Rah, rah, ah, 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 ra ma, ra ma ma Ga Ga, o la la, baudää mà I want your horror, I want your design A Milton Moto Aventura TNT Superbike Series, pessoal! Oitava etapa, a última do campeonato. Temos um prazer estar aqui com a gente. Nosso querido Doca, piloto fantástico. Doca, corrida competitiva, entendeu? Última etapa. Vice-campeão, parabéns. É, com certeza foi um bom resultado aí. Durante todo o ano a gente buscou sempre posições boas. Apenas eu tive no comecinho do ano um probleminha aí, acabei tendo uma punição. Acho que isso fez falta agora no finalzinho, mas enfim, a gente trabalhou, buscamos, buscamos. Não conseguimos título, mas acho que eu vi estar de bom tamanho. E é isso daí, vamos trabalhar agora para 2011. Quais as expectativas de 2011? Fala pra gente. É, com certeza. Acho que o campeonato já demonstrou ser um campeonato de alto nível. E com certeza em 2011 vai ser maior ainda. Vamos acelerar, vamos tentar dar o máximo e quem sabe um título em 2011. Moto nova, alguma expectativa? A gente ainda está estudando isso, talvez seja a mesma moto, mas a vontade vai ser nova. E mais uma vez, depois de tantos anos, eu acho que isso que é importante. A vontade de acelerar e tentar fazer sempre o melhor trabalho. Doca, parabéns pelo campeonato, parabéns pela sua atenção, pelo seu carinho aqui com a gente. Beleza, eu que agradeço a oportunidade e espero que o público goste do evento aí, cada vez mais. Com certeza. Essa aí pessoal, Doca Hamilton Moto Aventura. A luta continua. Doca, parabéns pelo campeonato, parabéns pelo campeonato, parabéns pelo campeonato. A Hamilton Moto Aventura TNT Superbike City São Paulo, pessoal. Temos o prazer de ter aqui com a gente, Michael Zandavalli, esta fera do motociclismo. Michael, seja bem-vindo ao programa Hamilton Moto Aventura. Fala pra gente. Largou o segundo lugar, liderou a prova. Esse ano foi um ano especial pra você. Sua primeira, primeiro ano competindo, né? No nível desse campeonato. E quarto lugar. Parabéns, Michael. Valeu, Hamilton. A prova foi emocionante, várias ultrapassagens. Larguei em segundo, assumi a liderança. Uma briga intensa com o cachorrão, que é um grande amigo meu. Me respeito muito ele, mas dentro da pista tem que fugir, senão ele morre. E a corrida foi emocionante. Mantive a liderança, mas o carro acabou me atrapalhando, desconcentrou um pouquinho. Mas eu tive um desgaste maior, porque eu forcei muito no começo, porque era a minha tática de corrida abrir, pra depois administrar. Mas acabou dando errado com a entrada do Cássio Xcar. Mas não tiro mérito de ninguém, da vitória, porque nas últimas voltas tava todo mundo igual, cada um por si. E a briga foi muito bonita. E é isso aí, todo mundo de parabéns. Expectativa pra 2011? Expectativa das maiores, porque esse ano foi um ano de aprendizado pra mim. Aprendi muito, andando meio dessas férias aí. Consegui duas vitórias na temporada, tô muito contente. E o ano que vem, com essa bagagem que eu adquirei esse ano, eu acho que vai dar pra vir pra disputar pelo título. Aí, se Deus quiser, vamos fazer um bom trabalho, uma pré-temporada.